Antes de começar, vocês já sabem, ó, falar pra vocês sobre a Bang, o nosso patrocinador mais forte aqui do canal, já tá com a gente há mais de um ano e meio, mano, e eu super indico Bang pra vocês. E por que que eu super indico Bang? Porque Bang, mano, é um energético top demais e além dele ser top, ele contém vários sabores. Então, tipo assim, você nunca vai enjoar de Bang, beleza? Lembrando que tem o meu cupom de desconto que é CAIOA10 pra 10% de desconto em todo o site deles que tá bem aqui, ó. E é isso, mano, vamos tomar aqui esse sabor Lemon Drop, ó. Esse aqui é bom demais, mano, pra falar a realidade tem gosto de refrigerante, tá ligado? Então por isso que eu também curto, porque é bom e não tem, tipo, caloria, não tem açúcar, não vai engordar você. Ó, o site deles aqui, você pode vir aqui, tem várias coisas, não somente energético, mas tem vários acessórios que você pode tá comprando aí deles, acessórios muito top de qualidade, beleza? Então é isso, lembrando, CAIOA10 pra 10% de desconto em todo o site deles, BebaBang, vambora pro vídeo, porra, ó. É isso, vambora. E aí, pessoal, tudo bem? Caio e Nara trazendo mais um vídeo pro canal. E, galera, é o seguinte, antes do vídeo de hoje começar, mano, já deixa seu like, se inscreve no canal se você é novo aqui. E, bom, galera, hoje eu tô começando mais um vídeo, véi. Hoje o vídeo vai ser diferente, porque hoje eu vou gravar um daily, é, mais ou menos um daily vlog pra vocês, tá ligado? Eu tenho que fazer umas paradas, porque eu tô indo pro Brasil esse final de semana agora, mano, eu tô muito ansioso, véi. Eu acho que, não sei, na verdade, quando vocês verem esse vídeo, eu já vou tá no Brasil, mas ele vai sair... É, vai sair e eu vou tá lá no Brasil, acho que vai ser isso, beleza? Mas eu tenho que comprar umas paradas hoje lá na Best Buy, eu tenho que comprar uma GoPro 360 graus, eu quero gravar uns vídeos da hora com os carros lá no Brasil pra vocês. É, eu tenho que comprar umas paradas também, uns periféricos de PC, porque eu tô montando tipo uma... Não é uma gaming house, mas é um lugar que eu vou poder fazer live lá no Brasil, tem uma novidade muito da hora pra revelar pra vocês, mano. Nossa, eu não vou nem falar nada antes, porque eu quero deixar como surpresa. Mas, enfim, eu vou levar vocês hoje comigo e vou gravar tudo, né? Eu sei que vocês têm saudade desse tipo de conteúdo, eu mostrando, sei lá, alguma coisa que eu esteja fazendo no dia ou alguma coisa específica assim. Mas vambora pro vídeo de hoje e, mano, olha só. Aqui já tá uma bagunça, olha isso aqui, tá uma bagunça, a gente comprou essa mala, compramos aquela mala ali e já tamo, tipo, meio que arrumando, tá ligado? Eu vou começar a arrumar. Ah, inclusive eu queria mostrar pra vocês, ó, deixa eu ligar aqui, ó. Mostrei ontem pra galera, é... porra, eu curto pra caramba tênis, tá ligado? E muita gente pede pra eu fazer esse tipo de conteúdo, mostrando tênis, quais tênis que eu tenho, porque eu gosto de tênis hype e tal, e a galera do Brasil também gosta de ver. Só que, tipo, eu não faço muito esse conteúdo, porque, tipo assim, cara, tem muita gente que vai ficar falando Ah, o cara tá se achando, o cara tá mostrando tênis... E não, mano, é porque tem várias pessoas que pedem no meu Instagram pra mostrar esse tipo de vídeo, várias pessoas pedem pra mostrar relógio, Só que eu não mostro justamente pelas pessoas que vão ficar de mimimi, sabe? Dizendo, ah, o cara tá se achando, o cara tá querendo ser o melhor... Não, mano, não é isso. Eu mostro porque realmente tem pessoas que gostam de ver esse tipo de tênis, que tem o sonho de ter esse tênis. E é legal, mano, mostrar pra meio que motivar as pessoas, sabe? Ó, esse aqui, galera, é um dos meus preferidos, mano. Esse Dunk Low aqui é um dos meus preferidos. É muito, muito lindo. Olha isso aqui, tá louco, mano. Esse aqui é brabo. Ó, tem esse daqui que eu curto pra caramba também. Esse aqui também é loucão. E tem... Cadê? Onde que tá os... Eu comprei uns novos ontem. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Esses aqui, mano, é personalizado, tá ligado? Os caras, é... Eles pegam e, tipo, fazem isso aqui tudo à mão. Tipo, é customizado do jeito que você quer. E eu pedi pra fazer assim. E tem esse outro também aqui, ó. Ó. Esse com o símbolo da Nike meio que derretendo, tá ligado? Muito doido também, mano. Os caras fazem uma parada top. Ó. Esse... Esse aqui é zico. Ó. Tá aqui com o lacrezinho. Daquele jeito. Esse tênis aqui eu já tenho... Tem algum tempo já ele. Ele é antigo. Esse é recente também. Comprei esse aqui recente. Esse aqui também. Esse aqui não é tão hype, né? É da Louis Vuitton, mas não é hype. Hype, tipo, Isis. Isis eu tenho três só. Esse aqui é louco. Esse aqui eu já tenho um tempo. Lanciaga. Esse aqui eu comprei lá em Nova York. Da Louis Vuitton. Muito louco também. Ele tem uma... As paradas da Louis Vuitton meio que... Não cravadas. Não tem. Não sei explicar. Isso aqui atrás também. Eu gostei da coloração. Esse eu ganhei de presente da Vitória. Né? E... Cadê? O que mais? Esse aqui também é louco. Essa parada... Esse aqui é do Travis Scott. Tá ligado? Essa parada aqui. Ela sai. Ó. Você meio que troca esse aqui por outros. Entendeu? Ó. Tem um grilz aqui de diamante, né? Que os caras fazem. Deixa eu ver. Cactus Jack. Mas é isso, mano. Esse aqui é um pouco só. Tem mais alguns ali, mas não tem outros tantos não. Mas eu só realmente mostrei esse aí pra vocês. Porque tem gente que... Sempre quando eu falo no Instagram, eles ficam perguntando. Mano, grava, grava pro teu canal do YouTube. E eu resolvi mostrar um pouquinho. Beleza? Então vambora. Eu vou sair aqui agora. O dia tá lindo pra caramba, mano. Olha que dia lindo é esse, galera. Vambora. A gente tem muita coisa pra fazer hoje. Loja da Lamborghini. Essa semana, né? Que um amigo meu, ele foi comprar uma Uros lá. Aquele meu amigo lá que eu gravei no último vídeo aí. Que ele tem a Porsche. Tem um monte de carro. E eu comprei também isso aqui pra dar de presente pro meu pai. Meu pai curte pra caramba a boné, véi. E aí eu vou... Vou dar esse boneco de presente louco, né? Top. Ó, deixa eu ver se tem um preço aqui pra vocês. Bonezinho aqui, ó. Ah, mais ou menos. 52 dólares. É um boné bom de qualidade. E da Lamborghini. Vou comprar uns periféricos, né? Pra levar pros meus amigos lá. Que a gente tá fazendo. Montando um setup lá da hora. E eu vou levar esse teclado aqui que eu já tenho. Da Cossé. Que é um teclado muito bom. Vou levar esse aqui pro meu outro amigo. Que ele é um teclado que inclusive tá no plástico. Ele nunca foi usado, tá ligado? Tem um mouse ali também pra dar pro meu amigo. E também tem parada ali pra o mousepad, tá ligado? Só que eu tenho que comprar... Mano, olha o quanto de caixa eu tenho. Tudo eu guardo, tá ligado, galera? Tudo, ó. Caixa de iPhone. Ó. Caixa do iPhone aqui eu guardo tudo. A caixa desse microfone aqui. Que é top também. Da câmera. Até a caixa que veio a Urus. Essa Urus aqui, ó. Ó. Tá ligado? Essa Urus aqui é muito do Zika. Quando eu fui comprar minha Urus eles me deram essa. E hoje, inclusive, é a Urus que eu tenho porque o interior é amarelo, tá vendo? Muito da hora. Inclusive a caixa deles eu tenho. Mano, eu guardo tudo quanto é caixa. Quem aí também é desse jeito. Isso aqui é tipo um depósito aqui no meu estúdio que eu guardo tudo que é tralha. Nossa, tem tudo aqui dentro. Mas enfim. Então tem um mouse ali. Dois teclados. Eu tenho que comprar mais um mouse. Eu tenho que comprar fone de ouvido pra ele. Olha só, mano. Nossa, galera. Olha esse carro, meu parceiro. O cara veio ontem lavar ele. Lavou ele. A Mercedes ali da Vitória. Oi, amor. Acabou de chegar? A Vitória tava na academia. E aí, mano. É isso. O carro tá tipo muito limpo. Só que eu tô com medo. Porque aqui na Flórida, mano. Tá um sol da hora e do nada começa a chover, véi. Mas o carro tá tipo... Ó. O cara coloca até plástico aqui, ó. Tá ligado? Pra conservar mais tempo. Nossa, que cheiro, mano. Esse carro. Não, véi. Não sai esse cheiro de novo. É incrível. Acabei de chegar aqui na Best Buy. E, mano, acabei de ver, véi. Que tá quase sem combustível o carro, né? Eu gravei o último vídeo aí com o John, né? E tenho que abastecer depois. Tomara que eu me lembre de abastecer. Porque eu esqueço. E eu só lembro quando realmente já tá tipo ali, ó. No vermelho, tá ligado? Mas vambora. Vambora comprar essa parada. Mano, a parada também. Eu quero ver se os caras não vão deixar eu entrar com essa câmera gigante. Tá ligado? Se eles falarem algo, mano. Vou meter o louco. Vou dizer, eu comprei a câmera aqui. Vou trocar aqui. Deu um problema. Não sei. Porque aqui, mano. Os caras embaçam. Tipo, alguns lugares, tá ligado? No Brasil embaça mais. Mas aqui também, em alguns lugares, eles embaçam. Olha só, galera. A primeira parada que eu vou comprar é esses fones aqui, tá ligado? Os fones da Coaceli vão precisar de fone. Ele custa 51 dólares. Então, eu vou comprar dois fones aqui, tá ligado? Dois fones desses. Esse aqui aparenta ser bom. HS60 Pro. Tem que comprar fone... Mano, olha a variedade de parada que tem aqui, tá ligado? Tem muita coisa, mano. Muita coisa. Tem que comprar dois fones. Vou deixar separado aqui. Tem que comprar um mouse. Ó, os mouses da... Esse aqui é a Logitech, né? Esse aqui é o mouse da Logitech. Tem que comprar um mouse. Acho que eu vou comprar esse da Razer aqui, mano, mesmo, tá ligado? Não precisa ser, tipo, um mouse pica. Eu acho que esse aqui... Esse aqui serve. Mamba Elite. Quarenta e nove dólares. Não sei quanto tá no Brasil. Ó. Esse mouse aqui tá bom demais. Então, tá aqui. Dois fones, dois mouses. Teclado já tem. É, eu acho que... Mano, olha aqui. Peça de PC, mano. Olha isso, véi. Que louco, mano. Tem muita coisa, galera. Ó. Teclado da Cossé. Mano, os gabinetes aqui. Processador ali embaixo. Mano, é muita opção, véi. Essa loja aqui tem muita coisa. Se você quiser, você pode comprar os PC montados já, tá ligado? Mas aí tem tudo aqui, ó. Você vem, pega cada peça e já sai daqui com tudo pro seu PC. Ó, é essa GoPro que eu quero comprar, tá ligado? Ela é a GoPro Max. Mano, ela filma em 360 graus, mano. Dá pra fazer uns vídeos muito, muito loucos com essa GoPro. Vou mostrar pra vocês um exemplo de vídeo que dá pra fazer com ela. Olha só, galera, como é que essa câmera é, tá ligado? Tipo, ela filma... Nem parece que tem nada atrás, tá ligado? Ó. Olha só. Mano, essa câmera aqui, olha isso, mano. Parece que não tem nada atrás dela, tá ligado? Nada. Ela é muito louca, galera. Por isso que eu quero comprar ela. É... Pra levar pro Brasil. Você pode usar pra muita, muita coisa diferente. Vamos ver o preço dela, né? Eu chuto uns 500 dólares. Vamos ver. Parada delgada aqui, ó. Stream Deck. Placa de captura. Microfone. Ó. Só coisa top, véi. Só coisa de qualidade. Bom, galera, vamos abastecer aqui. Parei rapidão. Eu não vou encher o tanque completo, porque como eu vou pro Brasil, eu não quero deixar, tipo, encher e ficar com gasolina, que não é bom deixar, tá ligado? Por muito tempo. Gasolina parada. Então, eu não vou encher o tanque total, mas eu vou mostrar pra vocês quanto é que ficou. Eu também comprei álcool em gel aqui, mano. Eu tava sem no carro, tá ligado? Eu gosto de andar com álcool aqui pra quando precisar. Deixar bem aqui. Certo, compramos tudo aí. GoPro também aqui, ó. Mostrar pra vocês. Mano, vai vir conteúdo muito da hora com essa GoPro, véi. Tá aqui, galera. Essa GoPro aqui é braba, mano. É difícil de mexer, mas eu vou aprender e vou trazer conteúdo top pra vocês, mano. É louco. Detalhe aqui da soleira, mano. Muito top. Carbono. Carbono, Lamborghini. E esse som pra mim, na verdade, pra mim, é o melhor do mundo. É o mesmo da Audi. Esse som, pra mim, a qualidade é, meu pai, é incrível. 40 dólares da qualidade mais top, né? Que é a 93, que é a octanagem maior. Vambora então, tá bom? Vamos ver até quanto encheu lá dentro. O som também é fibra de carbono, mano. Muito da hora. E galera, o que vocês acharam, mano, dessa cor, dessa Lambo? Tipo, é fosca, mano. Não é cor. Na verdade, é uma película, tá ligado? Deixa o carro fosco. Eu preferi muito mais do que como tava a minha antiga. Por quê? Acaba que fica, querendo ou não, mais diferente, né? Porque, tipo, tem muitas amarelas iguais à minha que eu tive, só que fosca não tem muitas. Então, tipo assim, foi por isso que eu também preferi deixar... Ela é igual a minha, outra amarela. Só que a diferença é que ela tá com uma película de proteção fosca, entendeu? Então é só com uma película, não é que ela tá envelopada. Mas eu curti demais, mano. Vambora pra casa. Eu tô com fome. Vou pedir alguma coisa pra me comer. E olha só, mano. Ó. Vou resetar aqui. Vou botar pra resetar, tá ligado? Vou botar pra resetar. Ah, ele encheu quase tudo, mano, ó. Faltou, acho que dois pauzinhos daquele ali pra encher total, tá ligado? É isso, ó. Tá com 255 milhas de autonomia, mano. É isso. Vambora pra casa. Vou almoçar. E é isso. Bom, galera. Tá aqui o meu almoço, mano. Pedir, tipo, eu curto pra caramba. Tipo, querendo ou não, um pouco mais saudável, né? De que qualquer outro fast food aí. Vou comer agora. Tô morrendo de fome. E é isso. Vambora. Nossa, mano. Hum, o cheiro tá me matando. Desculpa aí. Se você tá vendo, você tá com fome. Galera, já tô aqui no outro dia. Acabou que ontem eu nem gravei mais tanto. Fiquei ocupado com mais coisas. E, mano, agora eu vou fazer o teste do Covid. Eu nunca gravei, né, fazendo o teste do Covid. Um monte de gente gravando, mas eu não gravei. O cara tá aqui. Acabou de chegar, mano. Aquele teste que o cara coloca o... Como é que é o nome? Negócio nariz? É o cotonete. Mano, olha o carro dele ali como é que é, ó. O carro dele, tipo, é todo de coisa do vírus. Calma aí. Não foca. Mas é toda coisa do vírus, mano. Enfim, ele vai vir aqui agora. Você também vai fazer, hein? Tem que fazer, né? Para de latir, cachorra! Mas eu não tô acostumada. Já fiz essa aqui, vai ser a oitava vez já. Meu Deus do céu. Aí é complicado. Mas, enfim, galera, eu vou fazer. Vou filmar pra vocês. Mano, nossa, é ruim demais. Essa aqui é a segunda vez que eu te mostro quem eu sou. Ah, sim. Vou fazer, mano. Tá bom, você tá pronto? Sim. Tá bom, mano. Um, dois, três. Não, 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 não. E aí é isso, e aí é isso. Gento, gento. E aí é isso. Tá tudo bem aí? Nossa, só dá uma agonia. Olha aqui. Não, tipo, mas... Mas você tá sendo gentil, porque eu já vi... Outra gente tá colocando tudo bem, sabe, muito difícil. Isso é concierge. Isso é concierge. Eu não tô com medo. Eu não tô com a tênis toda hora. Mano, só dá uma agonia, tipo, não é algo, tipo, assim, Nossa, é muito ruim, sabe? Mas dá uma agoniazinha lá dentro, dá vontade de espirrar. Dá vontade de espirrar. Nossa, agora eu vou ser. Agora eu sei. Mas as outras vezes eles foram de boa ou não? Nunca tive alguém que fosse muito, muito, tipo, assim, horrível em fazer. Vitória? Não sim. Não sim. Não sim. Não sim. Não é muito mais menor do que eles. Não se preocupe. Isso é? Tchau. Não. Isso foi pior do que as outras pessoas que fiz foram. Cara, eu fiz o teste. Karinda já deixou isso tudo aqui de máscara, mano. Olha só. Caraca, tem muita máscara. Essa máscara aqui é a melhor, velho. E ela não é desconfortável igual os outros É top Cheguei aqui, cortar o cabelinho Olha aí, como é que tá, meu bro? Vou pro Brasil, tem que ir pro Brasil como? 40 minutos atrasado E você não fala das vezes que eu chego aqui Fica ali naquele banquinho esperando, né? Você não fala, né? Ah, tem que tá fresh, né, pai? Vambora, galera, vou cortar aqui meu cabelo Ó, eu tô com um boneco, esse boneco aqui Hoje vai ter risco na sobrancelha, né? Porra, ele quer porque quer fazer esse risco na sobrancelha, velho Ah, mano, eu não sei, mano Será que eu faço? Quando eu voltar pro Brasil eu faço, eu faço Eu faço, eu faço, eu tá, tá marcado Vamos cortar o cabelo Nossa, agora você... Só faltou escrito aqui do lado, pô, Ribeiro, né? Nossa, se você quiser a gente escreve alguma coisa aí, hein? Não, não? Olha como é que tá Tá doido, mano? Tinha que ir pro Brasa, é nóis, mano Tinha que ir pro Brasa naquele jeito, né, mano? Ah, é, pô Falei, Ribeiro, a galera não acredita Eu corto o cabelo hoje, quanto tempo já tá grande? Não, acho que umas semanas e pouquinhas já cresce Já tá grande pra caramba, né, mano? É incrível, mano Mas é isso, galera Meti o corte aqui Vamos agora pro Brasa Fresh Ó, mostrando a Urza aqui pro Ribeiro Vai, mano, liga aí, ó Vai, liga aí Olha, será que tá, mano? Olha o barulhinho Ó Não, pode dar, bota no freio Ah, por causa da chave, pô, peraí Aqui, ó Pô, mosquinha aí, mosquinha, vai Dá ele aí Galera, então agora é o seguinte Eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram Se você não me segue lá, mano, tá passando aqui embaixo, né? De vez em quando eu lanço lá a boxinha de perguntas pra vocês mandarem E eu responder em vídeo, então a sua pergunta pode ser a próxima, beleza? Então eu vou responder algumas perguntas aqui Que, tipo, muita gente me pergunta lá, mano E sempre eu fico de responder, responder E eu acho melhor responder em vídeo Porque eu já respondi, tipo assim, um monte de gente, tá? Qual é o ano da sua Lambo SV? A minha Lambo, mano, SV, é 2017 É o último ano de fabricação da Lamborghini SV As outras acima, tipo, 2018, 2019 Na verdade, 2019 É SVJ Mas a minha é o último ano de fabricação dela Foi 2017 O que eu acho da hora Porque torna o carro ainda mais, né? Raro Pensa em comprar um carro 100% elétrico? Mano, eu não penso em comprar um carro 100% elétrico Eu acho da hora Talvez eu mude de opinião daqui pra frente Mas por enquanto eu não pretendo Porque, tipo, mano Não tem muita graça, tá ligado? Meu negócio é ouvir o barulho do carro Eu acho que isso que, sei lá Que gera adrenalina quando você tá dirigindo um carro desse Então, por agora não Fazer o encontro você e os fãs Mano, eu tô com muita, galera Muita vontade de fazer um encontro de fãs Realmente poder encontrar cada um de vocês aí, mano Que me acompanham Que tão aqui todo dia me assistindo Deixando like Cara, isso é muito gratificante pra mim Só que, mano Por enquanto agora não dá Por conta de toda essa pandemia que tá rolando Não pode ter aglomeração Mas assim que tudo isso passar, mano Eu pretendo sim fazer um encontro com vocês Mano, trocar uma ideia, véi Cara, eu tô com muita vontade, mano De, tipo, levar uns inscritos pra dar uma volta de carro no Brasil Mano, é isso que eu quero, tá ligado? Eu quero retribuir um pouco vocês Por todo o apoio que vocês me dão todos os dias E isso, na verdade, é só um pouco Mas logo, logo eu vou fazer, sim, um encontro de fãs Prefere viver no Brasil ou nos Estados Unidos? Mano, isso é uma pergunta, tipo assim É que depende muito, tá ligado? Eu curto segurança, eu curto poder aproveitar as naves aqui nos Estados Unidos Eu prezo muito isso, sabe? No Brasil, a minha família tá lá Todos os meus amigos estão lá Então fica querendo ou não uma parada Tipo, eu tô aqui com segurança, com tudo Mas não tô com meus amigos e com família E lá no Brasil é um pouco mais perigoso Não posso aproveitar tantas naves quanto eu aproveito aqui Mas eu tô perto de quem eu amo, sabe? Então é uma parada que depende muito, mano Eu atualmente, eu tô nos Estados Unidos Mas eu tô indo pro Brasil porque, porra Bate muita saudade, tá ligado? Então eu tenho aqui no Brasil Pelo menos uma, duas vezes por ano Pra poder bater a saudade aí das pessoas Vai fazer o racha entre Audi TTRS e R8? Sim, eu vou fazer um racha entre o Audi TTRS e o R8 Muitos de vocês querem ver Eu vou dar a minha opinião sincera Eu acho que o Audi TTRS No estado que ele tá agora Ele leva Porque ele tá a stage 2 com nitro E o R8 tá original, entendeu? Além do mais, a gente tem que levar em consideração aí Que o Audi TTRS é mais leve Então eu acho que leva Mas, mano, o R8 tem um ronco Tipo, o meu no Brasil já tá com o Scapinotec Então, mano, o ronco já é top Imagina um Scapinotec Meu Deus do céu Eu vou gravar esse vídeo pra vocês lá no Brasil Vendeu o Audi TTRS ou ainda tem ele? E mais o R8? Não, eu não vendi, mano Eu tô com o R8 E eu tô com o TTRS Só que o plano é vender o TTRS, tá? Não tem porquê ficar com dois carros Que são considerados fortes no Brasil Eu acho que é dinheiro realmente parado Eu vou vender e vou investir em alguma coisa E a última pergunta aqui é O que aconteceu com o Tesla Cybertruck? Fala toda a verdade pra nós Mano, eu já respondi essa pergunta Em vários outros vídeos como esse De respondendo perguntas Só que tem vezes que as pessoas não assistem Mas eu já respondi, galera O Tesla Cybertruck não vai vir mais Muita gente tá até falando Ah, não, você tá mentindo, você enganou Você não falou mais pra gente Mas não, eu falei em vídeo Só que as pessoas às vezes não assistem os vídeos, né? E aí não ficam sem saber Mas o Tesla Cybertruck não vai vir mais, galera Por quê? Eu expliquei já que eu tinha botado um valor, né? Um down payment que você fala aqui Que é pra você reservar o carro E esperar até ele ser produzido E ele vai vir pra você E depois você paga o resto Eu depositei esse valor Só que nesse tempo que eu depositei Eu fiquei muito interessado pela URUS, né? Eu fiquei, tipo, era um sonho Eu tinha vontade de ter uma URUS E eu decidi comprar Então não tem porquê eu ter a URUS E o Tesla Cybertruck Eu acho que, tipo, são... Beleza, o Tesla Cybertruck eu ia comprar Porque é um carro que, tipo, assim Não tem no mundo, né? Vai vir agora E é uma coisa, tipo, tão feia Tão feia Que se torna, tipo, assim Interessante ver como é que é, sabe? Eu acho que eu tenho... Acho não, eu tenho certeza Que quando ele sair, mano Eu vou ficar olhando, vou ficar olhando Posso até fazer um vídeo com algum por aí Mas eu não sei se eu teria ele Porque eu já tenho um carro grande Então ter outro carro grande Eu acho que não seria A parada mais certa a fazer, entendeu? Agora sim Por questão de conteúdo Por questão de exclusividade De mostrar Seria interessante Porque é, querendo ou não Quando eu sair Vai ser uma parada nova Como eu disse, né? Uma parada que ninguém viu na internet E seria da hora Mas não vai ter, tá? Eu sei que muitos de vocês Estavam esperando aí O Tesla Cybertruck aqui no canal Porque, nossa, muito tempo atrás Já fiz o vídeo dizendo que eu pedi Mas não Respondendo aí a pergunta Não vai vir Tesla Cybertruck Por agora, tá? Estou muito satisfeito com a URUS E o Tesla Cybertruck Pode ficar em planos futuros aí Quem sabe Mas, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu decidi gravar aí Um pouco de cada dia Do que eu estava fazendo E se você gostou Esse tipo de vídeo, mano Já deixa seu like aqui embaixo Que eu posso fazer mais vezes aí Para vocês Eu espero que realmente Vocês tenham gostado É isso Obrigado a todos que assistiram Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tô indo pro Brasil Vai ter muito, muito, muito Conteúdo da hora Eu acho que quando esse vídeo sair Eu já vou estar lá no Brasil Na verdade Mas é isso Continua acompanhando Meu Instagram tá passando aqui embaixo É isso Obrigado a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau